Tia Ruth estava há quatro meses esperando a placa. Esse era o seu sonho desde que fez o canal em 2016. Eles estão com mais de 400 mil inscritos e só agora a placa chegou. Esse prêmio Tia Ruth conseguiu com a ajuda de vocês. Ela é muito grata a todos os inscritos. Levi beijou a placa. Davi também beijou a placa. Tia Ruth beijou a placa. Levi enfiou os dedos no espelho. Davi puxou a placa. Calma, Lê. Calma, Davi. Levi agora sabe ler. Está escrito Tia Ruth Levy Davi. O nome do canal era Tia Ruth Oficial. Quando ela bateu sem cala, alterou o nome para Tia Ruth Levy Davi para que o nome deles viesse na placa também. Intacta, né? Não veio quebrada, não veio amassada. Obrigada a todos os inscritos do canal. Olha, mostra aqui as mãozinhas dos dois. Já sujaram a placa toda. Tia Ruth estava mostrando quando o Davi colocou a mão de novo no espelho. Tia Ruth ficou com muito ciúme da placa. Tia Ruth ficou com muito ciúme da placa.